Fala galera, aqui quem fala o vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite e segundo humanos com um novo teaser anunciado pela Epic Games. Agora há pouco, olhem só o que foi publicado lá no Twitter do Fortnite Brasil. Essa imagem aqui que mostra a letra E, ou seja, no português essa palavra misteriosa já tem as letras GU e agora a letra E. Eu acho que essa palavra vai ser guerra, né, já que faz um sentido e tudo mais, mas por enquanto, claro, nada confirmado. Nos próximos dias mais teasers vão ser anunciados e a gente vai descobrir essa palavra completinha. E se de fato for a palavra guerra, isso quer dizer que os outros teasers ainda de outras línguas tem palavras de outro significado, tá ligado? O que é um detalhe muito interessante com certeza. E na descrição, olhem só o que a Epic Games escreveu. Eles não podem derrotar eles sem trabalhar juntos. E um detalhe muito interessante é que no mesmo horário que esse teaser foi publicado nas redes sociais, agora você pode encontrar no mapa o martelo do Thor, exatamente, ó, como dá pra ver na tela, ali perto de Fontes Salgadas agora tem uma cratera e no meio, né, tem o martelo do Thor indicando sim a 100% que o Thor chegou no mapa do Fortnite. Você não consegue, né, pegar o martelo nem destruir, ele tá ali fixo, né, só mostrando que de fato o Thor chegou no mapa do jogo, mas enfim, um detalhe bem bacana que eu queria mostrar para vocês também, ok? Então é isso, mano, se você gostou desse teaser, já vai deixando o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado nessas últimas novidades e teasers anunciados pela Epic Games aí da próxima temporada que já vai ser lançada aí nessa semana. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui! Tchau, tchau!